A pressão que eu tive é que não é uma família desestruturada, como a gente vê referente a esses casos. Então a gente tem que saber primeiro o que aconteceu, segundo, se a mãe realmente fez isso, tem que pagar pelo que fez, mas terceiro e mais importante, é necessário um amparo a essa família, psicologicamente e socialmente, entender o que está acontecendo, porque é muito triste, é triste, dói o coração, principalmente a gente que tem filho, dói demais ver uma coisa dessa. Inclusive eu quero a opinião de quem teve lá, inicialmente na ocorrência. O Fred Silveira, que está lá em Trindade, vai voltar agora aqui ao Cidade Alerta com os policiais que fizeram ali o atendimento inicial, estiveram no local, no recebimento da denúncia. Fred, contigo. Exatamente, Branquinho. E o que chama mais atenção, como você bem trouxe, nem o pai nem a mãe até então tinham passagens pela polícia, mas essas agressões, pelo menos como tudo indica, elas não são recentes, apesar dessa que aconteceu ontem, a própria escola já acreditava que essa criança sofria agressões há muito tempo. A gente está aqui com o capitão Bruno ao meu lado para conversar com a gente e a equipe. Capitão, vocês chegaram lá, o que vocês encontraram? Porque o pai e a mãe estavam na casa. Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Branquinho e a todos que nos assistem. Exato, hoje por volta das 10 horas da manhã nós tomamos conhecimento desse fato, nós recebemos no nosso funcional da companhia as fotos dessa criança lesionada. De imediato, devido às gravidades das lesões, nós deslocamos até o imóvel. Chegamos no imóvel, o conselho tutelar já estava saindo com a criança, prestando os primeiros socorros até a Unidade de Pronto Atendimento de Trindade. E em conversa com a mãe, ela confessou as agressões, informou que era apenas para o que a filha estava desobediente. Correção. Agora, Capitão, a gente nota as fotos, naturalmente a gente não mostra na íntegra, até porque são fotos muito fortes. E essa criança, ela foi agredida com o quê? A própria mãe informou que ela usou um cipó de uma árvore de jabuticaba, justamente porque o cipó não se parte, né? Fica parecendo uma mangueira. Então ela usou esse cipó para lesionar a criança. Agora, Capitão, tem outro detalhe, né? Porque o pai da criança que estava lá também, ele acreditou, inclusive, que era uma ex-mulher que teria ali denunciado ele. Ele também chegou aí na casa dessa ex-mulher, jogou o carro no portão, já nervoso porque ele ficou sabendo que tinham tomado conhecimento dessas agressões. Isso mesmo, né? Enquanto a gente estava no local, ele deslocou até o imóvel da ex-esposa, achando que ela tivesse sido responsável pelas denúncias. Quando, na verdade, foi a própria escola que viu as lesões na criança e comunicou o conselho tutelar e provavelmente nos comunicou também no nosso funcional. Então, ele acreditando que tinha sido a esposa, ele foi até a casa da ex-esposa e no portão, ele jogou o carro no portão, vindo a quebrar o portão. Agora, Capitão, olha a importância do que a gente trouxe aqui, né? Porque a escola observou que essa criança estava machucada, uma criança de 8 anos, que possivelmente não era agredida desde agora. Então, essa participação da escola é fundamental, né? Porque pode ter salvo a vida dessa menina. Exatamente, né? Uma criança, como ela estava na condição de vulnerabilidade, ela não se sente à vontade, né? Se sente coagida em passar esse tipo de informação. Então, o que a gente recomenda é que os próprios familiares, vizinhos, os amigos, e os próprios educadores, professores que vejam esse tipo de situação, né? Que constate, informe as autoridades competentes até que pra gente possa evitar esse tipo de tragédia, né? Esse tipo de crime. Agora, Capitão, a menina foi levada pelo Conselho Tutelar e está nesse momento protegido. Foi, foi levada pelo Conselho Tutelar, pra unidade de pronto-atendimento, recebeu os primeiros socorros lá, devido às gravidades da lesão, e posteriormente agora está à disposição do Conselho Tutelar para as providências. Capitão Bruno, equipe, parabéns pelo trabalho. Branquinho, quem está em casa às vezes não tem um pouco de noção dessas fotos que nós tivemos acesso, são fotos muito fortes. Se trata de uma criança de apenas 8 anos de idade, uma criança que apanhou bastante, essa história de correção não convence, até porque não é assim que se corrige uma criança, não é dessa forma com essa agressão. A gente espera agora, Branquinho, que esses dois paguem pelo crime, lembrando que somente a mãe ficou presa, o pai foi encaminhado também, mas depois liberado. Só que a criança agora, ela precisa de uma atenção especial, até porque a gente sabe que o trauma fica, porque se trata da mãe, que era pra quem era pra proteger, que acabava agredindo, né, Branquinho? Pois é, Fred, a criança, ela sente a proteção, todo mundo já foi criança um dia, é de pai e de mãe. E não é só a criança que sente. Pela lei, eles são os responsáveis por proteger. Quando você deixa o seu filho não cuida e algo acontece com ele, não é nenhum crime de omissão, não, antes de ser omissivo, não, é comissivo mesmo, porque você tem dever de proteger. Aí agora, quando quem tem o dever de proteger faz uma coisa como essa, gente, o que que é isso? Que loucura, não tem nada que justifique. Menino, é custoso? É custoso. Menino, muitas vezes, é o CROIS, como a gente fala aqui em Goiás. Mas nada justifica isso. Fred, aí, eu tive uma conversa com a família, com o pessoal do Conselho Tutelar, conversei com a delegada, que só vai falar depois que o inquérito tiver um pouco mais avançado, claro. Mas eles que estiveram, e geralmente quem tem o contato inicial ali com a coisa, quem coloca a mão na massa mesmo, no problema, é a polícia militar. Inclusive, quero fazer uma coisa aqui, que a polícia, meu amigo, eles são chamados para tudo. Por isso que geralmente tem um problema que cai na mão da polícia militar. Tudo é a polícia militar. Quando eles chegaram lá, o que que eles sentiram? Porque eles têm esse termômetro, só quero saber o que que eles sentiram sobre essa situação. Capitão, o Branquinho quer que você responda rapidamente. O que que vocês sentiram quando chegaram na situação com relação a essa criança? Na verdade, quando a gente atua, a gente tem empatia, a gente se coloca no local, no lugar do próximo, né? E por ver que situação é uma criança, né? Onde ela está em condição de vulnerabilidade, não tem a mesma força que um adulto, né? E pra gente, nós somos pais de família, muitos que trabalham com nós somos pais de família. Então, é triste, né? Ver que quem deveria dar abrigo e proteção à filha, né? Está causando terror e pesadelo, né? Está aí, mais uma vez, parabéns ao capitão e toda a equipe, Branquinho. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado às equipes policiais lá de Trindade.